Boa tarde, boa tarde, boa tarde, chegando aqui na JF Temos aí esse lançamento Kayak Mera Como já foi passado o vídeo anterior E temos aqui A lanchinha Top Speed Ela com um motorzinho de 30 Um motorzinho elétrico, uma pesquinha de roubá-lo Ela tem quatro caixas A gente fez a adaptação pra essa caixa aqui Pra botar a bateria Tem essa caixa aqui que a gente bota a bebida da gente Alguma coisa que a gente vai levar pra consumir lá Aí tem essa outra caixa aqui Que a gente leva os galão de combustível Cada um tem 25 litros Aí fica praticamente aí E tem aqui Que a gente guarda A âncora, né? E o compartimento de estanque Onde que não entra água Tá vendo? Não entra água Aqui fica o... A gente deixa guardado, ó É... A documentação toda ali Pra não entrar... Onde que não entra água Aí fica guardado aqui Os coletes Com um apito Vai ficar mais ou menos aí Essa top speed Da top bolt Gente É representante dela Você pode Pedir a sua top speed Aí De acordo com a cor que você queira Entendeu? Dá pra personalizar ela Os tapetes A cor que você quiser A top bolt Faz pra vocês Ela tem 4 metros e 50 De largura Ela tem 1 metro e 30 E 4 Compartimentos Aí pra você Tá fazendo sua pesca Entendeu? Ela pode Ser registrada Até com 3 pessoas Aqui por exemplo Daria mais uma cadeira Aquela cadeira Entendeu? Daria pra estar carregando Uma pessoa aqui também Mas ela em si Carrega duas pessoas É...